E ó, você que tá acompanhando o nosso programa desde cedinho, a gente já tá aqui com a doutora Michelle e a gente vai trazer um tema que foi você aí de casa que sugeriu e a gente fica cada vez mais feliz em poder compartilhar com você temas que você quer saber, quer ter o engajamento, quer ter a curiosidade e quer ainda mais entender, né, do seu corpo e da sua saúde. Viu, gente? Sífilis. O nosso telespectador pediu pra gente trazer. Stephanie, fala sobre sífilis e infelizmente é um número que vem crescendo muito ultimamente e isso é um dado triste de compartilhar com você, viu? A sífilis ganhou vários nomes desde o primeiro registro dela na década de 1490, sendo a maior delas pejorativas. O nome, porém, permaneceu a grande imitadora. Olha só a curiosidade aí pra vocês aí de casa, né? A grande imitadora. A sífilis, ela é mestre em imitar outras infecções, né? E os primeiros sintomas são fáceis de ignorar. É, doutora, mas por quê? Já já ela vai explicar pra gente. Mas se a doença não for tratada, as consequências podem ser super graves, viu, gente? Por isso hoje a gente tá recebendo a nossa querida amiga médica ginecologista Michelle Rodrigues e vai esclarecer tudo sobre essa doença, né? Enfim, é uma doença realmente que... Eu posso dizer que seja silenciosa, doutora, e quando realmente vai aparecer, ela vem de uma forma mais grave? Explica pra gente, né? Bom dia, doutora Michelle. Muito obrigada por você estar aqui hoje junto com a gente. É sempre um prazer, Stefânia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Então, a sífilis, ela na verdade não era pra ser com esse codinome de silenciosa, porque a primeira fase dela, que é a fase primária, ela acontece e se manifesta com a apresentação de uma úlcera, de uma lesão, um ferimento na região da genitália. Então, nós mulheres, né, que se temos um autocuidado bem definido, essa úlcera não era pra passar desapercebida. O problema é que ela é indolor. Então, a pessoa percebe a lesão, acha que foi um machucado, um pelo que encravou, ou um atrito ali com a roupa indevida, coçou ali com a unha, e aí acabou que alguns dias depois essa úlcera desaparece de forma espontânea e ela não procura assistência. E aí, ela não procurando assistência, ela perde a primeira fase do diagnóstico, que é o diagnóstico da sífilis primária, que evita, uma vez fazendo esse diagnóstico e fazendo o tratamento adequado, além de evitar doses maiores, né, do medicamento que é um antibiótico, ela também evitaria as fases secundárias e terciárias. Que são as mais graves, doutora. Que são as mais graves e aí sim, se tornam mais silenciosas, porque tem um tempo dessa fase primária para o aparecimento da fase secundária, pode durar seis semanas e até seis meses. A pessoa com a bactéria, com o treponema pálido, que é a origem da sífilis, e transmitindo. Sem saber que tem. Sem saber que tem. E aí só então apareciam as manifestações da sífilis secundária, que são diversas, mas uma das mais conhecidas, que é a questão de o corpo febril, lesões pelo corpo, né, como se fossem eritrema, né, pelo corpo, como se fosse uma empolação, às vezes se instalando nas palmas da mão e na planta dos pés. E aí a partir, como isso, essa sintomatologia, ela também passa desapercebida, porque a pessoa acha que é uma alergia, uma dermatite, e ela passa espontaneamente também, ela tem um tempo de ação e regride espontaneamente. Então se essa pessoa não procura atendimento, vai desaparecer e ela não se preocupa novamente. Aí desaparece mais uma vez, doutora? Mais uma vez. E aí ela entra num processo de latência e depois pode passar, num tempo aí de 1 a 40 anos, pode começar a ter manifestações, por exemplo, ósseas e neurológicas, que é a considerada sífilis terciária, que é a condição mais grave, mais temida de todas. Nossa, gente, ó, você que sugeriu essa pauta já pode mandar sua pergunta pelo nosso WhatsApp, tá bom, 3217-2900, e também pelo nosso Instagram, arroba PGM, bom demais, já tô aqui com o celular em mãos, e você pode já mandar aqui mensagem pra gente, tá bom? Doutora, vamos falar de transmissão, né? Tem muitas pessoas que dizem assim, a sífilis é uma doença sexualmente transmissível, ela só pode ser transmitida através de relações? Então, na verdade, hoje existem dois focos de transmissão da sífilis, uma é essa, que é via ato sexual, e a outra é a infecção vertical, que é de mãe para filho, que é a outra preocupação que nós vivemos no momento, e cada dia que passa, quanto mais a gente pensa que vai eliminar a sífilis neonatal, a gente, na verdade, empanca e não consegue progredir. E a principal forma de eliminar essa via vertical é justamente fazendo o diagnóstico precoce, rastreando durante a gravidez, e nesse rastreamento na gravidez, identificando os casos para o tratamento precoce, né? E aí, pra você ter uma ideia, do número de casos global de sífilis, a gente tem mais ou menos metade que é considerada infecção na gestação, e desses casos da gestação, um terço vai levar à infecção neonatal. Então, ainda é muito relevante, porque quando a gente diz que existe o pré-natal, e que existe o rastreamento pré-natal feito em duas fases, no primeiro trimestre, e lá no terceiro trimestre, por que tantos casos ainda de infecção neonatal? E aí, leva a cerca de 200 óbitos de criança. Nossa, por conta da sífilis? Por conta da sífilis, e fora as mazelas realmente relacionadas às malformações relacionadas à sífilis. Fora as pacientes que, grávidas, uma vez grávidas, sofrem abortamentos, crianças sofrem abortamentos de repetição, trabalho de prato prematuro, e aí as crianças também sofrem com a prematuridade. E às vezes nem sabem o motivo. E nem sabem. E aí, por que que isso acontece? Porque não faz o pré-natal, né? É a nossa tanta divulgação em relação ao pré-natal, mas ainda assim existe uma parcela da população feminina que, quando grávida, realmente não faz o acompanhamento devido do pré-natal. Ó, a gente tem pergunta que a Fabiana tá dizendo, que ela descobriu sífilis há pouco tempo e ela disse que estava incubada. E aí, já fiquei super curiosa pra saber, essa incubação, incubamento, quanto tempo, doutora? Na verdade, essa condição é a sífilis latente. Essa sífilis latente é quando você tem realmente lá a bactéria ainda dentro do seu corpo, ela pode ser recente ou tardia, dependendo do tempo de infecção, se foi menos de um ano ela é precoce, recente, ou mais de um ano ela é tardia. E aí ela pode, ela não apresentar nenhuma sintomatologia, nenhum sintoma, ela descobre simplesmente porque fez um exame de rastreio. Caramba, sério? Mas nunca tem aparecido nada? Na verdade, ela deve ter aparecido sim, só que ela não valorizou, passou desapercebido a sífilis primária e pode ser que ela já tenha tido alguma manifestação da sífilis secundária que passou desapercebida ou pode ser que ela esteja na latente precoce que ainda não tem manifestação secundária. E aí a única forma que ela tem de descobrir é fazendo realmente o exame de rastreio. Por isso a consulta ginecológica é importante, porque as pacientes que estão em atividade sexual estão periodicamente fazendo rastreio às sorologias para estar pesquisando essas infecções que podem ficar incubadas. Outra pergunta que a gente teve aqui, o telespectador perguntou se há casos de sífilis que não é transmitida. Não. Essa transmissão realmente tem que ser sexual ou vertical. Entendi. Sempre. Mas é transmitida. Transmitida. Está vendo aí, né, gente? Mesmo não estando na fase, como é que eu digo, ativa. Ativa. Ativa assim que fala, doutora? Que é a fase realmente com a manifestação, né? A fase com a manifestação. É. Mesmo assim ela continua transmitindo. Por isso que quanto mais rápido você faz o teste, se você não tem sintomas, é fazer o rastreio periodicamente. Fez o teste, realmente fazer o tratamento mais precoce possível, compatível com aquela fase, porque o tratamento muda de acordo com a fase. Chamar o parceiro realmente para também fazer o tratamento, ou pelo menos fazer a pesquisa sorológica dele. Mas é possível transmissão? Sim. Agora, tratou, realmente o tratamento até hoje é um tratamento padrão ouro, é um tratamento extremamente eficaz. Então, tratou, pronto. Ela está livre de transmissão. A pessoa pode ter vida normal. Está livre de transmissão. Sim, é verdade. E o tratamento como é, doutora? Então, hoje o tratamento ainda se baseia, né, no antibiótico, tendo em vista que é uma bactéria. E esse antibiótico é um antibiótico bem conhecido da população, que é a penicilina besatina, e ela vai ser usada em doses diferentes para aquela mulher e para o parceiro ou para os parceiros, de acordo com a fase. Então, na primária ela tem uma dose, na secundária ela tem um dobro da dose, na latente ela vai ter outra dose, e na fase realmente terciária você já vai ter outro esquema terapêutico. E assim que a gente começou a nossa entrevista, a gente pôde, eu falei aqui para vocês, que são casos que vêm crescendo muito, principalmente no público adolescente, né, por conta de relações sem as devidas proteções. E infelizmente vão transmitindo, 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 porque começam a fase, dão início a fase sexual, né, doutora? A gente tem uma cartela para comentar, que a gente separou aí, para falar os principais sintomas, né, a doutora já até pontuou, mas vamos colocar aí também com o pessoal de casa, para o pessoal ver, principais sintomas, olha aí, doutora. Dores musculares. A questão das dores musculares, a dor de garganta, né, como se fosse um processo viral, né, o aparecimento de nódulos na axila, no pescoço, e por vezes na região inguinal também, o formigamento, a vermelhidão na pele, que são as lesões eczematosas, e as feridas e indolores no local da inflamação, que é o da sífilis primária, que é lá na genitália. Sempre na genitália, doutora? A primeira lesão é na genitália, sempre. Ó, doutora Michelle, continua aqui junto com a gente, tem pessoal perguntando quais são os tipos de sífilis, já já a gente comenta com você aí de casa, tá bom? A gente vai continuar falando sobre sífilis, e um dado importante aí também, no início eu falei que jovens estavam crescendo muito esse número, mas a doutora Michelle acabou de me alertar que também as pessoas mais velhas, a melhor idade, também cresceu muito esse número, né? É, precisa ficar atento realmente, porque nessa fase os parceiros botam mais dificuldade ainda para usar o preservativo, até pelas dificuldades da ereção, né, envolvidas, e com isso aqueles relacionamentos de longo prazo vai se tornando um pouco difícil da mulher se impor com o uso do preservativo, né? E antigamente as mulheres não tinham tanta liberdade sexual, né? E hoje, claro, com a questão do rejuvenescimento, com a questão da qualidade de vida, né, com a vida mais saudável, as mulheres alcançando 80 anos, elas querem alcançar ativas. Ativas, né? Mas aí ativas... E devem? Mas aí devem ser ativas realmente, mais protegidas, porque aí tem que proteger não só da sífilis, mas das outras infecções sexualmente transmissíveis. Bom, doutora Michelle, antes da gente encerrar e provar também, viu, esse brownie aí delicioso, a gente teve pergunta aqui de telespectador falando de sífilis congênita, o que seria? É a questão da neonatal, né? Exatamente através da infecção vertical de mãe para filho. Ah, entendi. A criança, quando não sofre a questão do abortamento, né, nem do óbito fetal, acaba nascendo com a sífilis congênita. Congênita. Ah, gente, olha só. Então, se cuidar é sempre muito importante, você aí de casa tem, deve, tem sempre aí a seu acesso. E vamos deixar um recado final, doutora Michelle? Então, o grande recado final é a questão 3, na verdade. O primeiro é que, diante de qualquer lesão na região genital, não hesite, não subestime, procure o atendimento médico, procure o ginecologista de confiança para fazer uma análise devida. Segundo, grávida, fazer o acompanhamento pré-natal, fazer o rastreamento das infecções sexualmente transmissíveis, tanto no primeiro como no terceiro trimestre. E, claro, diante de um diagnóstico, o tratamento correto. E terceiro, é que consultas regulares no ginecologista, e independente de sintomas, sempre está fazendo os testes, o rastreamento de todas essas infecções, principalmente diante das mudanças de parceiro. Doutora Michelle, muito obrigada. Informações super importantes e necessárias que a gente passou hoje para os nossos telespectadores. Isso serve para mulheres e para homens também, viu, gente? Porque homens também têm sífilis, tá? Doutora, muito obrigada. Doutora, muito obrigada. Doutora, muito obrigada. Obrigado.